Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí no episódio O que é isso? Não, não! Não, não! O que é isso? Não, não! Não, não! Oh, obrigado! Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Como você está aqui? Você está me derrubando! Meu pai, meu pai, meu pai, não me derrubou. Você está com essa, meu pai. E quando ele derrubou de mim... Socorro! 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 Então, vamos lá! Uma pergunta! Dê-me essa dica! Que isso? Seis o seu salto, não afirás! Não faça o preço do braço do rosto Mas o problema da musolidade como os jovens do garçom Se arrumando de grácia mais se sentem em todo o braço Não fiz não passar o que precisa fazer Não faça o preço que a feia a culpa Lá inocente ou vítida É isso que o preço do que o crime Mediante, que é o juro, que não é o juro, que é o povo Mas des preuves não prena o balão para não perder o tempo que o pessoal Não faça o preço do jinho do O meu nono! Onde está o teu 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 filho? Onde está o meu não! Onde está o meu nome? Onde está o meu nome? Tens o qual é um nome? É um homem me assassinando com o meu nome. É um homem! Está o meu nome? Ele vai! Onde está o seu nome? Não quer mudar-se-ra. Como é? Nem o vez devora-se a devora-se a atacar... Não quer mais não avançar. Não quer mais não avançar. Para não poder ir até daí. Estar o jogo hoje em dia. Como é? Não quer mais não. Quem está me levando? Quem está? Donado? Você vai ficar com você. Você vai ficar com você. Você vai ficar com você. Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Adiante, a uma vez que você está aqui. Você não está com mal? Calma-me. Calma! Comanda vai proteger-nos. O que você está aqui? São eles. Ele não gostou de dizer, eles estão préditos. Agora... Como a sua vida? Comanda, liga! Béando! 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 Como é? Oto! Como é? Eu tenho a chance de te dar a chance. Como é? Você vai te dar uma manqueta. Não! Você vai me derrubar. Não, não. Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Não, não. Não, não. Como é? É uma salvação da Marseille de Abel Portier. Você vai me dar uma batman? Você vai dar uma batman. Não, não. Não, não. Eu sou o batman. Não. Não. Não, não. Não. Eu sou o meu avalante. Eu sou da Marseille de Abel Portier. Eu não sou o meu avalante. Eu sou o meu avalante. Eu sou eu mesmo. Eu meu avalante. Estes não os mais não têm nenhuma condição? Não tem nenhuma condição. Mas você sabe que me faz algo. Não há condição. Qual também? Não há condição. Isso eu vivo para o meu pai. Mas ele vem com isso? Os os amigos não lhe deixam eu falar. Isso é uma condição. A minha conta de alguém. Ou não é o cara que você pode mostrar que ele faz uma condição. As condições, ele dá um abraço para ele fazer a condição. Você pode usar uma condição dele como se fosse lá. Como se faz as minhas as minhas das minhas nas minhas? Daqui que tem apenas uma as minhas as minhas das minhas das minhas até a fim das minhas quebrou a línhas e nos brilhamentos. Onde está ela fazendo as minhas. Onde está você? Onde está a mis a minhas menina? Quem está nos minhas? Quem está nos minhas? Quem está nos minhas? Quem está a vinhada? Foi o minhas? Quê está me sofrá aí? Você vai ficar dizendo que a piña tem algo com você ? É que você여, é territory triga... Não sei com isso, não sei com que a piña doital de tudo. Que qu'estill mas? E pra gente. Ele tem tudo pra que tenha filhos complexos dir toxicos ? É todo mundo transparente, olhaokus aqui fez tudo a春. Eu entendi para eu apontar. Então é levante o meu coméıdo. Nãoiberər páginas. Então deixe-se fazer. Você está acontecendo na base. Você continua com uma cabeça de tudo? Não é bom! É importante isso! É fréquentemente. Somos de forma que você usa a minério coisas assim. Você vai dar uma unidade de sofrimento. Queja esteja de price. Quebrais grande de vocês! Quem sabeu! Quando tiver um chino! A cá. Badman, por favor! Não é só não! É certo! Mas vou para que eu seja minha mãe. Meu pai diga minha mãe! Você tem a uma vinhada que não é? Que quê a vinhada? Eu vou para que você seja vinhada mesmo. Ok, vamos lá. Ok, eu te quero dar de novo. Não, eu não vou. Vamos lá para você. Eu te quero dar de novo. Mandei-me de novo, com quem vai se torcer! Prépré, o que o Donald vai chegar? Ele vai ver tudo. Prépré, com quem vai se torcer! Mandei-me de novo, com quem vai se torcer! Com quem vai se torcer! Então, você vai me manter sem o tempo! Eu vou pegar as peces do meu avril. Eu não sei se eu, eu vou pegar as peces do meu avril. Eu não sei se eu, eu não sei se eu que vou pegar a peces do meu avril. É isso aí. Boa noite. Oi, o que aconteceu? Eu vou pegar as peces do meu avril. Eu quero que eu goste de você. Eu tenho 30 dólares. Eles acharam 15 dólares. Então eles acharam 15 dólares. Eu não quero que eu goste de você. Eu não sei. Eu não quero que eu goste de você. Eu quero que você goste de você. Você vai no contato com você. É isso aí. É 30 dólares? 30 dólares. Por causa. Eu não quero que você goste de você. Mas não quero que você goste. Eu não irei em dois. Eu não quero que você goste de você. Essa foi muito mais eu acho que é isso. Vou para a minha conta. Essa foi muito mais eu não quero que a minha conta. Eu não quero que eu não vou fazer isso. Se você goste de ti, agora? E eu tenho 30 dólares, você goste de fazer 60 dólares. Eu não posso tê-la? Não pode ser que ela goste. O que você está fazendo? Você está comendo isso! Por isso! Esse é o que eu tenho a gente aqui! É que você vai ver com a gente, mas que eu sei. Mas o que que eu sei é, ela está muito bem na região. Você vai ver a gente aqui? Não. Essa é a gente que elabra a de uma venda em gas. Você está fazendo isso. Você vê que tem uma venda na venda em gas. Ok. Você está fazendo isso? O que é isso? É que eles estão lá de 20 metros de gás. Como você vai? Como você vai? Eu quero dizer a quem tem que me faça um pouco. Ah, sim. Não, não é que eu compreva-me. Eu quero ver com quem tem que eu faça um pouco. Mas eu quero dizer a quem tem que a financiado. É um problema, e mesmo o meu. Mas eu mesmo... Ah, então você pode fazer isso! Adoreu, você vai ficar com sua própria! Você vai ficar com sua própria! Isso está bem, você vai ficar pronto para não aparecer no lugar. Quando você está falando, eu tenho uma grande força. Mas tem uma força forte. Adoreu, dame, foi enviado-me com sua própria. Você pode estar fazendo isso mesmo. Comara, nada muito tempo! Mas o lugar de nycience, você não vai procurar! Não vai procurar isso! Os senhores estão me des Tombo e pronto! Talvez meus genoux ou os batons para terminar! Todos esses nós não adicionamos que nós temos necessários! Porque não é bom Kéké! Isso é bom Kéké! Não o que eu vou fazer! Vocês são mentes de Kéké e Cunha. Eles são bons caras. E eles são assim. Eles estão com zuzadas. Mas o donaldo, o padre, não tem problema. Eles são com alexos, mas os caras. Você pode não fazer nada. Você pode trazer a sua máquina para a corrompore. Você deve usar seus filhos. A sua máquina vai fazer isso. Você está comendo a sua cabeça. Você vai ver se está comendo. Você vai ver se você vai ver se vire se inscrever. Eu não vou te ver se você vai ver se você não vai ver se você. Você comece a você? Você vai ver se você. Se não me daria d'envelha, é que a gente achar mais um colegal em casa, é que a gente achar no business, e agora é uma coisa que ela achar. E eu vou contar para mim... Só que é isso, depois de me daria para mim, não se desplazem. Não, por que não se desplazem? Você já está em dialogar? Ah, não, não me desplazem. É verdade que você tem uma pergunta, vamos lá, não se desplazem! Mas não se devemos se desfazer com ação. Não se devemos desfazer, mas não se desfazer. O que é que é que o Pai se desfazer na frente, ele pode pegar o Pai, ele vai levar para nós para fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Se não fazer isso, não vou me ter touchado. Não vou me ter touchado. Não vou me ter touchado. Não vou me ter a gado e deixe de ir embora para fazer isso aqui. Não vou me ter um problema. Não tem problema. Vamos, galera do Senhor. O senhor é bom um bonte de vocês. Os senhores são+. Os senhores vão ser diferentes. Eles não vão ser diferentes de vocês, mas eles são bons bens. Eu tenho um problema, eles não se apresentam. Nos senhores vão para ralentar nesse governo. Eles estão conscientes de tudo. Quem é um cheiro de casa para me fazer isso? E não apenas o nome do Ronaldo, quem é um cheiro de casa para me fazer isso? Eu tenho um cheiro de casa para me fazer isso. Não, Alex, o que é meu coisardinho, eu não tenho mais que eu não tenho. Como eu não sei? Eu tenho um cheiro de casa, eu tenho um cheiro de casa, mas o que eu quero dizer é que você não consegue tirar ela, Porque eles podem comprar no mercado. Agora eles vão começar sim. E temos cinco bancos que eles estão aqui. E eu tenho que fazer isso mesmo. Mas quando eles estão aqui fazendo isso, eles estão sempre bem. Então eles estão convidados para que eles estão aqui. Mas eu digo que eles estão aqui no país. Eles estão aqui no mundo. Não faz isso mesmo. Como você disse? Eles estão aqui no mundo. Isso é assim. Não é assim mais nunca. Eu posso dizer que você fala para a gente. Você pode ir à Samba e ir ao senhor. Eu vou fazer a primeira vez que eu preciso fazer isso comandante. Não tem que fazer isso comandante. Não tem problema. A única pergunta para me perguntar é que você está comadre. Você está comadre? Você está comadre. É que vai ter as fãs. Eu sei que você vai ter as fãs. Você vai ter as fãs. É isso que você vai ter a peito. Eu quero dizer isso. Quem tem que você consegue fazer isso? Mas quem tem que ser fãs para mim é que é fãs. Quem que a mais fãs para mim é que é fãs é fãs. Ele vai ser fãs. Quando você é fãs, você tem que ser fãs e o que você vai ser fãs. Ele vai ser fãs, mas que você vai estar com os mais você não vai ser fãs. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Olha isso. Vamos ao seu bagueiro. Vamos para sempre. Vamos para sempre. Se você quiser fazer o seu bagueiro, vai para sempre. Tomy. Você pode me dar a conta. Você pode? Você pode fazer isso? Ou quem está? Eu não vou! Eu não vou! Tomem! Tomem! Não vou me derrubar! Qual é? É o mesmo, eu mesmo! Qual é? Eu não consegui! Eu não consegui! Samim, eu não consegui! Eu não consegui! Eu não consegui! Você faz isso! Você está nele, eu não sei! E aí perde o golpe de uns mortais Vem Luro no peito AEE! Não é isso palavra Me cria a sua face É a destruição Essa conflts vem no parque Que é aquele彩ili LUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT Transcrição e Legendas por Quintena Coisa É isso? É isso, rapaz! Você vai se relaxar sobre isto! Vai te fazer isso? Vamos lá! Você se deve levar ao seu emprego aqui! Como a vanta! A vanta! Você vai agir à qualquer pessoa! É isso aí! Você vai lá, rapaz! Mestre Steven, você não precisa de quem é chamado de Samadou? Não precisa saber quem é e mesmo. Eu vou começar dele. Finalmente, eu já me emprego como ela. Leve-se que tem um peda em... Enguante, senhor. Quem vai me atirar? Eu vou te tornar... Você vai me atirar? Você não vai me atirar? Eu vou te dar uma vencida. Você vai lá? Mestre Steven, eu vou te passar. Eu vou passar lá, Mestre! Passe-se lá, Mackintson! Ferme-se! Mackintson, não se preocupe! Não se preocupe, não se preocupe! Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, Mackintson. Não se preocupe, Mackintson! Eu vou compter 4, Mackintson! Vou pegar ela, você vai! 1... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... Billijo Willem! Immiga-se pues pela securita... Simulator mui, mas eu tenho que-luminar, mas 1... 1.... 1... 1... 1, 1... 2... 1... 1- Se bat o preço a todos os que tu Se mette conviça a gay moucho Se mette a punha pra prender bala Pra percer teu corpo a soa Se bat o preço jeun do doa La vida não importa o preço La vida não importa o preço La vida não importa o preço Danger Danger La vida não importa o preço La vida não importa o preço Danger Danger Dua Vas Talvez Talvez Não Eu vou sair de todos os mil! Eu vou sair de todos os mil! O que você está? Música 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 Amor . . . . . . . Eu tenho que ver você, não é? Você consegue atar mais você? Vou ver você agora. Isso é bom! Ah! Sofé lá! Sofé lá! Sofé lá. Sofé lá! Sofé lá! Oh! Ah! Não vou ser lá que vem aqui! Fá que a gente vai lá! Por que é isso aqui? Olha aí! Meu Deus, pra ter que acarer isso aqui! Eu sei... Eu estou dizendo que eu estou esperando aqui, a gente já vai poder fazer isso. Vou soar pra estar aqui. Eu vou colocar de novo aqui. Eu estou perdoando aqui. Eu vou ficar com a aqui. Eu vou colocar aqui. Que vez você não se faz em casa? Que vez que você gosta de falar de Fukú? Vou para um kitão! Fique na 잘�ada para traverse nosso seu dia. Você vai ter isso. Não, não é de qualquer um gássinho. Vamos para ter quem está o gássinho. Você não tem desejo esconder. Você pode continuar. Como você não gostaria? Você tem como você está passando? Você tem um costume de menina mesmo. Não é assim. Você quer que isso tenha feito emкеador ou não, não tenha pegue. Essa é a última vez que você fez isso. Você quer o melhor ou o cara de Donald? Então, senão você me vai falar logo. Você quer seu avê-lo? Você quer me daria de sua súa? Você quer uma súa? Você quer ver sua? Não é só não. Ela não dá a rúdhão. Por que você fez isso aí do seu avôço? Era uma dita para quem se fez. Para não sermos como você fala. Olha como você sabe. Vamos lá! Você vai para vocês! Você vai para receber vocês! Você vai para o seu sacco? É que você vai ter a palavra para o seu sacco? O que você vai para? Eu vou me virar para o seu sacco. Não estou com o seu sacco. Se torne a sua palestra. Você vai para o seu sacco? Você vai ter que me deixar de falar sobre os seus sacco? Mas o que você está comendo? Não, não é só um problema e isso é comendo. Sim. Como você vai de uma casa de casa, mas você vai de uma casa a sua história? Você sabe. Você sabe. Você sabe, é só vai pagar com a propriedade. Você sabe que você tem uma apresura para pagar. Você sabe que você tem uma apresura. Você sabe que você tem uma apresura. Você pode pôr em uma apresura, eu mesmo vou pôr em uma apresura. Eu vou pôr em uma apresura. Em seguida! O que é que tu porceles? Que sou é que tu sois! Você não é que tu sois. Ou o que tu sois? Devemos! O que você está em seguida? O que você quer o que vai em seguida? É que use-se! Não dá pra você. Não dá pra você. Não dá pra você. Obrigado. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Atrâne de 100 mil, por que você não tem que ver? Porque ela não tem que ver. Apenas o seu filho. Você tem que ver. Quem disse? Quem disse? Você esquece que você não vai para o trabalho. Não, meu Deus. Você não vai para o trabalho. Não vai para o trabalho. Não vai para o trabalho. Você vai avançar isso aqui? Sim, vai avançar. Vê a minha amiga. Vê a minha amiga, você vai avançar. Obrigada pela nossa área. Você vai, se solucionar bem. Pronto. Vamos lá, não vou a minha vida. Não vou me não conseguir. Você faz uma Chef Ramezana. Vê a minha vida. Vê a minha vida? Como se mammals encontrar estavam ali. Certo. Vamos comer uma mãe ali. Tá a minha vida. Você vai avançar o seu dinheiro? Não sei. Não sei. Mas não sei. Tchate-se mesmo. Tchate-se mesmo. Tchate-se mesmo. Ela não se sente. Ela não é eliminada por todos os detalhes. Você não passa a ser eu somente. Não sei se falha mesmo que tem isso mesmo. Mas ela é uma pesquisa mesmo. Isso é bom. Você não vai fazer isso mesmo? Não vai achar muito melhor do que você pudesse dizer aí. Tchate-se. Tchate-se mesmo! Tchate-se mesmo? Vamos lá para o meu marco. Vamos lá para o meu hospital. Quê o que você quer dizer? Vamos lá para o meu hospital. Vamos lá para o meu marco. Vamos lá para o meu marco. Vamos lá para o meu marco. Que coisa é isso? Vamos lá para o meu marco. Vamos lá para o meu marco. Vamos aqui. Vamos lá para o meu marco. Vi que estamos juntos na cela. Além do que o meu marco. Vamos lá para o meu marco. Você não vai agora. Eu quero falar nube. O que você vai escrever? Você vai por um pouco acessa. Você vai me levar para a missier. Vou levar para a missier a missier. Se você não vai nos assustos, você vai me ver com uma missier. Queira a sua conta? Deixa eu ver meu. Você vai me sugerir? Você vai me sugerir? Você vai me sugerir? Tchau! 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 Tchau, tchau! FUPPER PERSONNAS Tchau, tchau, tchau! É que como você acha, é que se你 esconder é que você não vai falar. Como você percebe que você percebe que você esteja a menos de 100%??? Olhe! Olhe! Entra-la pela primeira, você está! Você não vai lá? Você espera que você não se engançasharei? Você vai se repla até mesmo e para você ficar com os risos de lionelha? Você está até agora, você está meando! Isso é só que você vai conseguir! Eu vou deixar o meu domino de vocês. Porque vou deixar o meu domino. Você vai acessar com o outro lado. Bate-se ou não, eu vou deixar vocês da minha família! Eu vou deixar vocês. Como é isso? Eu vou deixar vocês da minha família. Como é que você tem esse? Você pode me desir? Vai lá! Você pode me desir? Nós vamos terminar com a fronteira. Nós vamos iniciar. Você pode me desirar. Vamos terminar com nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COULD IMPEREMENT Non, maman est capable de faire de l'autre. Tu avais pas un bon coup de l'autre? Bebe, Bebe? Só para só lá, mas, ah. Alex, Alex. Peraí-se. Alex. Estou Yastrid. Quem é? Estou Yastrid. O que é? Estou Yastrid? Meu chão é méchante. O que é? Você vai fazer isso para o povo? Você vai ver onde é Estou Yastrid? Não tem nada, meu chão. Não tem nada. Estou Yastrid? Estou e a uma força. Estou muito forte. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Não tem nada. Não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é isso aí? Vamos lá. Não, não, não. É isso aí. Não, não. Não, não. Não, não. Eleman. Como você? Você deve agir da camada ou para que você se passe. Tu vê que é o pessoal? Você pode me dizer com o telefone para que você serve? Não sei o que você está fazendo. Como você está? Você não dá para? Não só se apresse à você. Como você está? Você está com o pessoal mesmo, para o telefone. Como é isso? Estas são as pessoas? Você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Você vai me ouvir de um blog de Diva-Diça. Você vai me ouvir? Se você me ouvir, se eu não me ouvir de um consomente de captura, eu vou te dar para isso. Você vai me servir de água e eu o assiduio. Você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Você vai me ouvir. Você vai me ouvir? Sua a sua vontade. Sua a sua vontade. Sua. O seu nome é? Comanda! O meu nome é! Aqui está o seu nome é da sua vontade. Ok, garçom. Vamos ao meu nome é. Ele vai acompanhar um pouco. Sua a sua vontade. E depois, eu vou e meu nome da sua vontade. Eu vou fazer isso. Capacil, Capacil! Asile! Salgue! Asile! Asile! Calma! 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 Você deve ter policiais que você não se suspeita. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Você não sabe que você não se suspeita. Você não se suspeita. Você não vai fazer o trabalho. eu já falei meu temperamento, porque fica aberto só eu dormi no pospire você sabe você sabe, se você não pode ir você queira a 400 anos? eu acho que eu tenho eu estou fazendo com o tempo porque nós vamos nós nós temos um emprego nos policiais se pesquisar temos um propósito Muito obrigado. O pessoal está aqui. Mas o mundo sempre diz assim... Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles estão aqui. Vocês quiserem isso? Não, não dá para nada. Não dá para nada. Não dá para nada... Não dá para o espelho que eles querem fazer. Tem várias pessoas que eu tô lá. Eu não sei que eles estão aqui. Eu não sei que eles estão aqui. Você está aqui. Você está aqui? Eu não sei que eu estou aqui. Ei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não é isso agora. Você não propôs os anos de novo. Ele vai sair da propriedade. Não é isso agora. Você não vai ficar mal. Mas isso vai acontecer. Você vai ficar com a dor. Você vai ficar com a dor. Você vai ficar com a dor. Não, não é. Que que? É fache. Não é fache, porque é fache mesmo. Comandante! Comandante! É Neksao que tu oi. Neksao, tu faz complot, me tete em sombra. Me tete em place. Meu chê. Kassoum, me tete em place. Eu não quero te levar. Eu não quero te levar. Eu não quero te levar. Você pode levar. Não! Deixa eu te levar. Não, não é. Não, não. Não é fache. Não é fache. Não é fache. Como é? Como é? Algumão? Algumão. Algumão. Quê? É fache. É fache. Você vai te levar. É fache mesmo. É seis. Vou cantar! Vou cantar! Lembra do mal, para nunca me corte! Vou cantar! Vou cantar! Vou cantar! Vou cantar! Na verdade! Não precisa ser no braço! Não 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 não! Vai! Badman! Badman Dream! Badman Dream! Ele vai! Ele vai! Vámon! Não precisa ser no braço! Você lhe quer que você possa fazer? É isso aí? Ou você pode colocar o botão no tempo de boiça ao teu bairro? Isso é só você. Porque você não pode colocar o bombeiro, o meu cheiro é. Mas não é. Se eu não me derrubar, eu vou te bater em meu avó. Porque ele é muito forte. Eu vou te combater. Para me derrubar. Então, eu vou te bater em meu avó. Mas, eu não vou te bater em meu avó. Se eu bater em meu avó. Se desgaste, eu vou te bater em meu avó. Eu não vou te bater. Eu vou te bater em meu avó. Você vai? Que tu bata? Se que o povo faz ela em meu avó. Ah 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 ah. É que eu te bater em meu avó. É que eu te bater em meu avó. Láquete em meu avó. Existe você, não? É que eu te bater em meu avó. Bem, eu me saí. Eu não gosto de fazer isso. Eu tenho sempre a fazer isso e já me preparo. Eu vou escutar para cá. Branavel. Ah, eu tô me embaixo, você tá aqui, a gente fica me afirmando a chê. E aí 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 E aí